Você está preparado para o Belly Calypices? Tem uma coisa muito esquisita acontecendo. O bolso temporal está se dissolvendo. Já sei o que vamos fazer hoje. Não importa o dia. Já sei o que vamos fazer hoje. Ai, poxa, isso é sério. Nem a hora. Já sei. Você aí, garoto. Que dia é hoje? De novo. Nenhum lugar. Isso tá tão esquisito. É o fim de uma era. Phineas e Ferb foram levados. É o episódio final de Phineas e Ferb. Toma aí, o que isso quer dizer? Segurem as manivelas, pessoal. O dia que ninguém esperava. Já que é o último dia de férias, achamos que um grande finale seria apropriado. Phineas e Ferb. Último dia de verão. Episódio final. Este mês. No Disney Channel. Agora. Pericalypsis. No Disney Channel. No Disney Channel. Pericalypsis. 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 Pericalypsis.